Aqui um de 5 euros, lá por ter caixa, uma caixa custe logo 5 euros de diferença, cabrões dos cois que não iam me enganar com 5 euros, bicho de um cabrão... Fale uma pena! Foi igual, foi igual! Foi uma pena! Ah, que lado? Ah, mas se o sítio não é tudo para que lado, mas a senhora sabe ainda foi mais tempo! Olha, olha o espirito, olha o espirito! Parece uma mosca com um... Malandrão! Malandrão! Isto é um bolacho! É, a maioria é borrasto aí! Hã? A maioria é borrasto! É uma bolada dele! Vamos ver o tempo que ela está no Alto São Bento! Um, dois, três... E chega de gravação!